A Polícia Federal abriu inquérito para investigar a suposta compra de votos durante a campanha eleitoral do vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa, do Democratas, eleito para a Câmara de Araçatuba em 2016. A denúncia foi feita ao Ministério Público Estadual por um líder comunitário que afirma ter trabalhado na campanha. De acordo com o documento, o então candidato teria oferecido cestas básicas, viagens para atendimento médico e transporte no dia da eleição. Também teria abastecido veículos em troca de votos. Em outro trecho, o denunciante afirma que o vereador teria pago para afixar propaganda em algumas casas, o que é proibido pela Justiça Eleitoral. Ele foi eleito com cerca de 2.500 votos. A assessoria do vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa declarou que ele nega as acusações e que o responsável pela denúncia não foi funcionário dele na última campanha. Disse também que Dunga está à disposição para colaborar com o esclarecimento da denúncia. Dunga está à disposição para colaborar com o esclarecimento da denúncia. Dunga está à disposição para colaborar com o esclarecimento da denúncia. Dunga está à disposição para colaborar com o esclarecimento da denúncia.